Música Queremos tocar o teu coração, Senhor Queremos tocar o teu coração com a nossa adoração, Senhor Queremos entregar a ti o verdadeiro louvor Porque tu nos compraste com sangue, sangue precioso Sangue precioso Com sangue compraste todas as nações Todos os povos, todas as línguas Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, lai, lai Não sei o que viu em mim, para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para Ti. Me escolheste antes que eu acessisse, Tanta graça, eu não pude resistir. Me chamasse o Teu nome, me comprasse com Teu sangue, e me fizeste desejável para Ti. Leva-me, Senhor, às Tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por Ti. Leva-me, Senhor, perto do Teu coração, eu encontro o meu lugar. Eu não sei. Não sei o que viu em mim, para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para Ti. Me escolheste antes que eu acessisse, Tanta graça, eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me comprasse com Teu sangue, e me fizeste desejável para Ti. Leva-me, Senhor, a Suas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por Ti. Leva-me, Senhor, a Suas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por Ti. Leva-me, Senhor, dentro do Teu coração, eu encontro o meu lugar. Leva-me, Senhor, dentro do Teu coração, eu encontro o meu lugar. Leva-me, Senhor, dentro do Teu coração, eu me apaixono mais por Ti. Leva-me, Senhor, dentro do Teu coração, eu me apaixono mais por Ti. Eu te amo. Leva-me, Senhor, dentro do Teu coração, eu me apaixono mais por Ti. Leva-me, Senhor, dentro do Teu coração, eu me apaixono mais por Ti. Leva-me, Senhor, dentro do Teu coração, eu me apaixono mais por Ti. Leva-me, Senhor, dentro do Teu coração, eu te amo. Leva-me, Senhor, dentro do Teu coração, eu te amo. Leva-me, Senhor, dentro do Teu coração, eu te amo. Leva-me, Senhor, dentro do Teu coração, eu te amo. Estarei Na salvação da doença Eu te deixarei Dia bom ou dia mau Independente do final Eu te deixarei Não te deixarei Na alegria Na despreza Eu te deixarei Na saúde ou na doença Eu te deixarei Dia bom ou dia mau Independente do final Eu te deixarei Não te deixarei Eu te amo e vou gritar No mundo inteiro ouvi Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo e vou gritar No mundo inteiro ouvi Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo e vou gritar